Olha a gente, a linda cidade de Salgueiro, no meu Pernambuco, hoje um dia iluminado, a TV Vaqueira mostrando aqui a nossa cidade, essa cidade que a gente gosta demais e que fica localizada aqui no sertão de Pernambuco, é a nossa Salgueiro, né? Salgueiro que tem um pouco mais de 62 mil habitantes, tá crescendo, né? A cidade que tá crescendo é aí em todas as áreas, ainda tem muito lugar aqui ainda pra crescer, mas Salgueiro tá crescendo bastante, aumentando a população, aparecendo algumas empresas aqui, então tá melhorando com certeza. Então esse é o nosso lugar, esse é a nossa querida Salgueiro, espero que vocês estejam gostando de estar vendo aí a nossa cidade, essa cidade especial no nosso coração, né? Salgueiro é bem conhecida e muita gente gosta aqui da cidade de Salgueiro, a gente que trabalha há mais de cinco anos, né? Divulgando aqui essa cidade querida, a nossa querida Salgueiro. Então é isso, gente, aquele abraço, Cabo Joás, ali é a Serra do Cruzeiro, pra quem não conhece, Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão se liga aqui. Tchau, gente! Tchau, gente!